Olá, sou a professora Adriana Pedroso. Vamos dar continuidade aí na nossa aula de português da unidade 3. Novamente, em todas as aulas é bom reforçar com vocês a nossa rotina de estudos, que vocês já estão aí se acostumando. Já estamos na segunda semana de aulas remotas, então acredito que vocês já estejam aí se acostumando. Então, assistam ao videoaula, realizem as atividades, pausem o vídeo se for possível, continue assistindo, faça as tarefas, entre em contato com seu professor ou professora sempre que necessário. Isso é muito importante para vocês e para nós, professores também. O retorno de vocês para nós é muito importante. E aí vamos no estudar a língua 1. Nós vamos trabalhar hoje o imperativo. E olha aqui, já está escrito, você já estudou. Então, sempre nós chegamos em algumas páginas aí do nosso material, algum conteúdo, que vem essa informação, você já estudou. Então, provavelmente no quarto ano, você já estudou o imperativo. Só que quando nós falamos simplesmente essa palavra imperativo, com certeza surge uma dúvida aí no início. Mas ao longo aí das aulas, vocês vão relembrando aí. Bom, o imperativo é usado com as seguintes finalidades. Então, o imperativo é um verbo. São verbos que nós usamos com essas funções que eu vou ler alguns exemplos aí para vocês. Pedir, um exemplo, por favor, fale mais baixo. Está até destacado o imperativo. Dar uma ordem, não fechem a porta. Ensinar, dobrem a folha de papel ao meio e cortem as pontas. Sugerir ou aconselhar, tenha paciência, tudo vai dar certo. Quando as palavras como não, nunca e jamais vierem antes do verbo imperativo, ele será chamado de imperativo negativo. Como aqui, não fechem a porta. Então, é o imperativo, mas tem o negativo. Caso nenhuma dessas palavras apareça antes do verbo, ele será chamado de imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Outro exemplo, saia agora. O negativo, não saia agora. Então, simplesmente muda quando vem antes do verbo o não, o nunca ou jamais, ele passa a ser negativo. O imperativo é muito usado no dia a dia, pois nós estamos sempre pedindo algo, dando uma ordem, aconselhando, ensinando, etc. Outra pessoa ou outra pessoa está se dirigindo a nós com essas finalidades. O tempo todo, quando você está interagindo com as pessoas, ou você está pedindo algo, ou ela está pedindo algo para você. Isso é comum no nosso dia a dia. Também na escola, verbos no imperativo são utilizados com frequência, tanto nas solicitações e orientações do professor, como nas questões das aulas, das tarefas e das provas. Nessas questões, os verbos fazem parte de um grupo chamado verbos de comando. E aí eu vou ler alguns exemplos para vocês. Eu sempre dou uma dica para os meus alunos, né, quando estamos em sala de aula, para ele fazer uma associação aí com o imperativo. O imperativo é, como acabamos de ler, de explicar aqui, o imperativo ele pode ser para dar uma ordem, uma sugestão, um pedido. Então, faça uma associação imperativo que dá uma ordem. Nós lembramos do imperador. O imperador é alguém que sempre está dando ordens. Então, eu sempre brinco com os alunos aí, faça essa associação, né, imperativo eu vou dar uma ordem, mas nem sempre é uma ordem. Pode ser um conselho, pode ser um pedido também. E aqui, ó, vamos ver alguns exemplos aí, ó, que sempre surgem no nosso material ou em uma prova. Leiam o texto na página 18, é o que a gente mais vê, né, algum enunciado pedindo para que a gente leia certas páginas aí do nosso material. Identifique e pinte no mapa os estados do Pará e o Grande do Sul. Outro exemplo, o carro de José já rodou 9.869 quilômetros. Calcule quantos quilômetros faltam para atingir 20 mil. Esse calcule usamos o tempo todo na matemática principalmente, né. E aí chegamos na primeira atividade com relação aí aos verbos de comando, que é o verbo no modo imperativo. Um, as frases a seguir expressam ações já realizadas, ou seja, alguma coisa que alguém já fez, né, se já foi realizada é porque já fez. Escreva a frase que pediu cada uma dessas ações. Em seguida, grife o verbo de comando. Eu vou ler o exemplo que tem ali, depois eu vou fazer a letra A com vocês, para esclarecer melhor. Então, ó, o exemplo é, a ação realizada, o que já foi feito era, todos leram o texto silenciosamente, mas para que eles realizassem essa ação, foi pedido, né, foi dada uma ordem, leiam o texto silenciosamente. E aí sublinhou o verbo de comando, o verbo no modo imperativo. A letra A. Olha a ação que foi realizada, ó. O aluno utilizou o mapa da página 15 para encontrar as direções cardeais. Então, essa foi a ação realizada. Como vocês vão ter que fazer, né? Eu vou fazer a primeira com vocês, que eu acho que vai simplificar, e aí as outras vocês vão fazer sozinhos. Então, eu vou ter que dar um comando, vou ter que dar uma ordem, né, para que o aluno realize aquela ação. Ó, o aluno utilizou o mapa da página 15 para encontrar as direções cardeais. Eu vou usar um verbo no modo imperativo, um verbo de comando, então vai ser o seguinte, ó. Utilize... Eu vou seguindo o que está lá e vou fazendo aqui. Utilize o mapa... Da página 5, como está lá, né? Utilize o mapa da página 15 para encontrar as direções cardeais. Vou fazer esse completo com vocês, tá? Vamos ver se está certo? Utilize o mapa da página 15 para encontrar as direções... Vamos ver se ficou de acordo com o que foi pedido, ó. Vamos ler novamente qual foi a ação realizada. O aluno utilizou o mapa da página 15 para encontrar as direções cardeais. Qual foi o comando dado a ele? Utilize o mapa da página 15 para encontrar as direções cardeais. E aí, pediu para grifar, para sublinhar ou circular o verbo de comando, que é, no caso aqui, utilize. Então, aqui eu só usei um verbo de comando, que é utilize. Em algumas situações pode ter mais de um verbo de comando. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer, tá? Então, aqui, ó, o A, eu já fiz com vocês aqui como exemplo, vocês vão fazer a mesma coisa no B, no C e no D. O B, olha qual foi a ação já realizada. Todos resolveram a adição no ábaco. A letra C. Então, vocês vão se basear nesse exemplo que eu dei para vocês e vão fazer essas outras atividades. Número 2. Número 2, ele é mais simples, que é só estar pedindo para você, ó, grifar os verbos de comando nas frases a seguir. Então, vamos ler o primeiro juntos aí, ó. Letra A. Explique qual é a função da melanina. Você não vai explicar nada nesse caso, tá? Você só vai ler essa frase e vai grifar, circular, sublinhar o verbo de comando. Nesse caso, só tem um, que é o explique. Só esse que tem nessa frase. Vocês vão lendo com calma cada uma das frases, porque, vou dar um exemplo aqui. Aqui. Vou ler a letra G para vocês perceberem que nem sempre tem só um verbo de comando, ó. Releia o poema. Em seguida, encontre os versos em que há rima e registre os. Nessa frase, nós temos três verbos de comando. Nós temos o releia, nós temos o encontre, e nós temos o registre os. Então, três verbos de comando na mesma frase. Alguns podem ser que tenham apenas um, como na letra A, e outros podem ter dois, podem ter três. Uma sugestão, né? Lá falou grife. Como você está fazendo em casa, né? Nós não estamos aí presentes, juntos. Eu sugiro que você faça a lápis, e depois, na hora que for feita a correção, com seus professores aí, aí você passa o grifo a texto, ou pinta para destacar. Mas, num primeiro momento, né? Faça a lápis, para que você, se tiver confundido alguma delas, depois é possível apagar, para ficar tudo certinho aí no seu material. O número três. Novamente falando aí do nosso dicionário, né? Outra vez, né? Ou, como nós demos sugestão nas aulas passadas, se você não tem, como não estamos na escola, na escola nós temos o dicionário disponível. Como você está em casa, talvez você não tenha, né, o dicionário, mas nós demos lá o endereço eletrônico para que você procure aí, através da internet, um dicionário. E aí você vai fazer o seguinte, utilize o seu dicionário, o que você tiver condição, e procure o significado dos verbos de comando das frases a seguir. Mas aí nós temos outra questão para nos lembrarmos, né? Por exemplo, a letra A é analise a resposta do colega. Então, você vai ver qual é o verbo de comando que está destacado. Analise. Então, você vai ter que procurar no dicionário o significado da palavra analise. Só que nós estudamos na unidade 1, se não me engano, né, algumas regras aí das palavras que encontramos no dicionário. Então, analise, todos esses que vocês vão procurar aqui são verbos. Os verbos no dicionário, nós não achamos os verbos conjugados, flexionados no dicionário. Nós achamos os verbos no dicionário aqueles terminados em R, que a gente chama de infinitivo, né? Então, por exemplo, analise, você não encontra no dicionário, mas você vai achar o analisar, que é o verbo terminado em R aí, que é o modo infinitivo. A mesma coisa, ó, o verifique. Você não vai achar o verifique lá. Então, você vai achar o verifique, mas terminado em R, sem flexionar, que é o verificar, o identifique, a mesma coisa. Se você não se lembrar disso, né? Volte lá na unidade 1 e aí você vai ver essas regrinhas aí das palavras que encontramos no dicionário. Então, você vai ficar procurando muito tempo e não vai encontrar. É hora da tarefa. Bom, aqui nós temos, né? Nós fizemos na aula passada do 1 ao 3 da tarefa e agora nós vamos voltar aí no 4. Leia a tira a seguir. Então, nós temos uma tirinha, agora é do Recruta Zero. Ele não está com uma cara muito boa, né? Então, percebam a expressão. Lembra que nós falamos na aula anterior, ó, a gente tem que sempre observar a expressão dos personagens. Isso nos diz muito numa tirinha. Décima terceira divisão. O fotógrafo está pedindo para ele assim, vamos, sargento, sorria. Pense em passar um dia com seus amigos de pelotão. E ele fez uma cara não muito boa, né? E o fotógrafo, é isso aí. Vocês vão ler de novo quantas vezes precisar, né? Essa tirinha. E a letra A, olha o que está pedindo. Escreva as frases que na tira você vai procurar qual ou quais frases aqui tem verbos no modo imperativo. Grifios, mas antes de grifar você vai escrever no seu caderno. Lembra do que a gente sempre fala para vocês. No nosso material, quando ele já vem com as linhas para você fazer no próprio material, ok. A maioria das tarefas vem dessa maneira. Então, nós não temos linhas para fazer aqui. Se você tentar fazer aqui, vai ficar apertado, mal feito. Nem você vai entender direito quando você for ler. Então, coloque a data no caderno. Identifica a página do material que você está fazendo. E numera. Aqui nós vamos começar no 4. Então, coloca lá. 4, letra A. E aí, vamos fazer o que pediu na letra A. Procure as frases lá na tirinha que tem a verbo no modo imperativo. Escreva essas frases. Em seguida, grife os verbos de comando que foi solicitado. Letra B. Abre aspas, porque é a fala de um dos personagens. Então, a gente sempre usa aspas quando é a fala de alguém, de um personagem no texto, né? Vamos, sargento. Sorria. Pense em passar um dia com seus amigos de seu pelotão. E aí, vem a perguntinha. Com que finalidade o imperativo é utilizado em cada uma das frases. E aí, quando eu falo com que finalidade, eu quero saber se eu estou usando pedido, ordem, ou se eu estou usando um conselho. Então, você vai ver aqui. Quando ele fala, sorria. O que ele está pedindo aí? Quando ele fala, na segunda frase que ele fala, pense. o que ele está querendo isso daí? Qual foi a intenção dele ao dizer isso para o sargento? Número 5. Identifique os verbos de comando nos enunciados a seguir. Então, letra A. Tem o A, tem o B e tem o C. Então, prestem atenção, porque essa também é uma questão que às vezes os alunos confundem bastante. O aluno pensa que é para ele fazer exatamente o que está escrito aqui na letra A. Por exemplo, procure no dicionário e escreva o significado da palavra pentágono. Nesse caso aqui, você não vai procurar nada no dicionário. Não é isso que pediu. Olha o enunciado do número 5. Eu tenho que seguir o que pediu lá no número 5. Identifique os verbos de comando nos enunciados a seguir. Então, você só vai ler a frase A e identificar quais verbos de comando apareceram ali, ou um só. circula ou grifa. A mesma coisa na letra B. Explique como deve ser a alimentação de crianças e jovens para que o crescimento e o desenvolvimento deles ocorram de maneira saudável. Também não é para explicar nada. Você vai ler essa frase e circular os verbos de comando. E a letra C. Na região Nordeste estão vários polos industriais importantes. Cite três deles e comente a atividade de cada um. A mesma coisa. Você não vai citar nada, não vai comentar nada. Você só vai identificar os verbos de comando que você encontrar ali. Número 6. A informação a seguir é a resposta a uma questão. Leia-a. Então, eu vou ler para vocês qual foi a resposta. Os homens primitivos utilizavam marcas em pedaços de madeira, pedras, ossos, nós em corda, etc., para controlar quantidades. Nós vemos isso muito quando a gente vai estudar o sistema de numeração e matemática, né? como os nossos antepassados faziam aí para agrupar, contar, porque não existiam ainda os algarismos, né? Então, você vai ler essa questão, essa resposta e olha o que você vai fazer, ó. Formule uma pergunta que possa ter essa frase como resposta. Então, aqui, isso que eu li para vocês é a resposta que foi dada. você vai ter que formular uma pergunta. Formular é você criar uma pergunta, você vai inventar uma pergunta onde a resposta seja aquela que já está prontinha ali. Então, elabore bem, pense nas palavras corretas, terminou? Leia, vê se está adequada aquela resposta que está pronta ali. Número 7. Lúcia é uma garota que chegou hoje no colégio. Ela disse que não gosta de estudar, que pena, né? Não é como vocês, que vocês estão aí se dedicando, estudando de casa, né? E nem de fazer as lições. E todo ano fica em recuperação. Isso é muito triste, né? Mas isso pode ser mudado. Anote em seu caderno três orientações que você, que é um bom estudante, daria à nova aluna para que isso não ocorresse mais. Então, você sabe quais são as principais atitudes que nós devemos ter, que você, aluno, deve ter para que você nunca precise ficar em recuperação ou para que você nunca fique atrasado aí nos seus conteúdos, né? Na sua aprendizagem, que é o principal, nosso principal objetivo é a sua aprendizagem. Mas essa aluna nova, ela chegou nessa escola e ela não tem ainda esses critérios aí. Então, você vai orientá-la para que ela passe a ser uma boa aluna como vocês são. Então, três orientações. Vamos fazer por tópicos. Então, aí no seu caderno você pode colocar por itens. Coloca o primeiro item, segundo item, terceiro item. Aí você pode fazer asterisco para separar e você vai usar aí a sua criatividade. Use frases claras, frases que façam essa aluna entender qual é a importância desse estudo aí. A número oito. Leia as frases abaixo e responda as questões a seguir. Essas frases são aquelas em que a gente tem desenhos no meio, né? E vocês já estão acostumados bastante porque nós sempre vemos no nosso material. Então, vou ler as frases para vocês primeiro, tá? Cuide das árvores com carinho. Não jogue garrafas pelo caminho. Não jogue lixo, aliás, jogue lixo no lixo, não suje os rios e não ponha fogo nas árvores ou nas matas, né? Que dá na mesma. Vocês vão ler de novo essas frases, né? E vocês vão responder o seguinte, letra A. Elas poderiam compor um texto instrucional e por quê? Então, ó, toda vez que tem o porquê ou que está escrito justifique, você tem que explicar. Então, ó, primeiro nós vamos ter que lembrar o que é um texto instrucional, tá? Um texto instrucional é aquele texto que ele vai nos dar instruções. Se ele vai nos dar instruções, ele vai estar nos ensinando algo. E aí você vai voltar novamente, ó, leia as duas primeiras aqui, no seu material elas vão estar todas na mesma página, né? Leia as próximas e aí você vai refletir. Será que poderia sim estar num texto instrucional? Sim ou não? Explica por quê. Letra B. Vamos imaginar que elas fazem parte de um cartaz afixado no pátio da escola. Deu um título para esse texto. Então, vamos imaginar que saudade da nossa escola, né, pessoal? Vamos imaginar que essas frases estão num cartaz bem grande lá no nosso pátio, mas tem que ter um título. Todo cartaz, né, a primeira coisa, nós batemos o olho, a gente vê em letras grandes escritas, né, um título. Qual o objetivo desse título? Chamar a atenção do leitor, de quem está passando ali pelo cartaz e para que ele leia e entenda. Então, você vai ter que criar um título porque nesse cartaz não tem um título. E aí, chegamos na nossa revisão aí para ver se você realizou tudo que foi proposto. Então, assisti a videoaula, ok, né, fiz as atividades, ok, pausei o vídeo se for preciso, se for possível também, né, continuei assistindo a videoaula, fiz as tarefas, ai, fiquei em dúvida, já falei com o meu professor, com a minha professora, já tirei as dúvidas, já esclareci, realizei a atividade do dia, estamos prontos aí para a próxima aula, ok, pessoal? E mais uma vez, reforçando, né, é muito importante que vocês entrem em contato com nós, professores, tá? Não só nas dúvidas, mas também para passar aí as fotos das tarefas que vocês estão realizando, fazer essa troca, mesmo que a distância, é muito importante que nós façamos essa troca, que nós tenhamos essa interação aí, mesmo à distância, tá certo? Obrigada, até a próxima aula, pessoal. e até a próxima aula, e aí,